Música Piano, percussão e contrabaixo. As notas musicais provenientes dessa combinação celebraram 100 anos de nascimento de Dorival Caymmi. No repertório apresentado pelo trio, as canções do cantor e compositor brasileiro expressaram um sentimento que ele deixou para os amantes da música nacional, a saudade. Eu convivi durante grande parte da minha vida com a família Caymmi. Eles eram muito amigos da minha família. O papai era padrinho do Danilo, a nana da idade da minha irmã, o Dori da minha idade, então a gente sempre conviveu muito. Então eu cresci escutando Dorival Caymmi. O Caymmi é um caso muito especial, que inclusive desmente o Nelson Rodrigues, quando ele diz que toda unanimidade é burra, o Caymmi tem uma unanimidade fantástica, todo mundo gosta, é uma unanimidade inteligente. Quando eu tinha 13 anos eu comprei um violão. E aí eu, menino novo, peguei o violão e fui na casa do tio Caymmi, e disse, olha, eu sou o Dorival, eu vim aqui para o senhor me ensinar a tocar violão. E ele ficou um pouco assustado, e me falou, disse, mas eu não posso te ensinar. Eu disse, mas por quê? Ele disse, isso que eu faço é intuição pura, eu não sei música. Eu nunca imaginei que o Dorival Caymmi não soubesse música. Aí eu fiquei meio assim, me assustar, sem graça. Aí ele falou assim, um momentinho, fica quietinho que eu já volto. Aí, subiu lá para dentro do apartamento, eu fiquei meio sem graça, sentadinho na poltrona, meio sem graça. Depois que ele voltou, ele me trouxe um método de violão, antigo é isso, o Alberto já comi no canhoto, o método é muito antigo. Aí ele chegou e falou, olha, o que eu sei, o pouco que eu sei, eu aprendi aqui, o resto é da minha cabeça, isso aqui eu te dou. Aí ele fez uma dedicatória, me deu um método que ele estudou. A herança musical que o baiano Caymmi deixou ao Brasil vai além do praieiro e do regional. Nos versos, ele expressa uma riqueza de estilos, inspiração para os músicos que hoje o homenageiam. Caymmi, ele é só baiano de nascimento, mas o trabalho do Caymmi não é só aquelas músicas praieiras, ele tem uma coisa muito mais, eu diria o seguinte, se não fosse Caymmi, a bossa nova nunca iria existir. Eu aprendi Caymmi com meu pai, que era músico também, mas porque ele gostava de serestas, e agora que eu estou absorvendo mais essa parte íntima do caquico com Caymmi, eu acho que isso é legal. Ah, é muito versátil, Caymmi tem música de tudo quanto é maneira, de quando é, de bossa nova, de samba, enfim, quando é, é, capoeira, enfim, é muito grande, é o Brasil todo, né, representa o Brasil todo, né, para o mundo. Então, é interessante isso para o baterista, entendeu? Que a gente não fica só numa linha melódica, rítmica, a gente muda muito, então isso é gostoso para o baterista. E para um sarau musical repleto de tanta riqueza, um cenário propício a todas as formas de arte, a Fundação Oscar Araripe, na barroca Cidade de Tiradentes. O Caymmi, ele pintava também, ele era um, ele fazia tudo, ele também, ele era autodidata, como eu, então, e depois eu, eu fui o compositor da minha época, adoro aquela voz dele, rouca, aquela, aquele gosto dele pelo povo, pelas coisas bonitas da natureza, né, enfim, o Caymmi deverá ser, e será homenageado pela eternidade, né.